E aí galera, tudo beleza? Voltamos com mais um Responde Aí, se você tem uma pergunta pra fazer, vai lá no nosso grupo Áudio Teoria e Prática, vem aqui nesse post fixado aqui ó, aí você faz sua pergunta aqui embaixo, que a gente vai respondê-la aqui. Eu já quero convidar a galera que curte os nossos conteúdos, acompanhe aí pra deixar um like aqui embaixo, também pra apertar o sininho, toda vez que a gente lançar um vídeo novo vai aparecer a notificação pra vocês. E a pergunta de hoje é do Cristiano de Lima Matos. Bom, a pergunta dele é a seguinte, existe um nível de sinal ideal para mixagem antes do Master Bus? É menos 18 dBFS, média ou pico de sinal? Exatamente o que é cada um dos indicadores pro nosso Mix Bus. Galera, a gente geralmente chama de Master Bus ou Mix Bus, né, diferentes tipos de buses, porque dentro do próprio Pro Tools, quando você cria um canal, você tá criando um canal onde vai ter uma soma de várias coisas e lá é chamado de Mix Bus, você tem o seu compressor de Mix Bus, seu localizador ou todo o processamento de sinal que você faz juntando todos os canais da Mix. Então, Cristiano, muitas vezes a gente vai controlar, sim, esse nível de saída, né, geralmente os engenheiros eles preferem não deixar, assim, muito quente, como a gente pode dizer, mas muitos deles acabam até buscando aquilo que eu mencionei num outro vídeo a respeito da gravação, né, do Headroom durante a gravação, quando a gente causa um clipping digital, né, em nível de pico, somente pra sinais de nível de pico, por exemplo, bum, bum, uma caixa, pra poder trazer mais transiente ainda. Por que que esse clipping digital faz o que? Ele acaba achatando a pontinha dos transientes, né, então, puff, aí nesse puff ele dá uma segura. Isso causa um efeito de mais punch, né, então você vai acabar sentindo uma presença de transientes, assim, com mais punch, tá, mas muitas vezes alguns conversores não fazem isso muito bem. Os conversores de masterização, por exemplo, fazem muito bem esse tipo de atividade, mas os nossos conversorzinhos caseiros, assim, acabam não tendo essa qualidade toda e você acaba escutando uma saturaçãozinha bem rápida, uns estalos, algumas coisas, assim, estranhas. É o mesmo processo que você encontra na gravação, né, nesses instrumentos mais percussivos que você quer mais punch. Você pode encontrar esse tipo de informação aqui nesse vídeo aqui em cima. Não se preocupe em se limitar a algum tipo de meter, assim, ah, vamos supor aí, nível de pico ou RMS. O que importa mesmo é LUFS, ou seja, Loudness Unit Digital, tá, com full scale. Porque aí sim você vai saber o Headroom que você ainda vai ter pra poder, de fato, né, processar mais essa informação durante o processo de masterização, tá. Então, se você quer ainda ter um certo Headroom, é importante você controlar esse Loudness Range também, o LRA, porque isso vai dar um indicador muito importante da sua mix. Porque se tiver uma variação dinâmica muito grande durante toda a mix, na hora que o engenheiro for masterizar, vai acabar comprimindo muito uma parte e a outra vai ficar muito solta e esse tipo de efeito estranho. Aí você vai ter, por exemplo, um refrão que explodia e ele não vai explodir mais. Então, dentro de músicas pop ou de um rock and roll, assim, mais moderno, tá, um pop rock, aí você vai realmente precisar ter um Loudness Range bem, assim, menor. Assim, no máximo ali uns 5, no máximo 6 decibéis, 6 decibéis já é bastante, né. Então, geralmente, nesses gêneros musicais, a gente acaba controlando dessa forma. Aí, nesses gêneros, também cabe aquela saturação, aquele certo clipping, tá, que você tem digital mesmo, tá. Então, em The Box, você pode trabalhar com essa forma, assim, de clipping. Eu prefiro não fazer muito disso, prefiro causar um clipping analógico ou simulação de clipping analógico, tá. É muito mais, soa mais agradável pros meus ouvidos, mas realmente fica com um pouco menos de punch, muitas vezes. E o punch, às vezes, só consegue com esse clipping em nível de pico, tá. Só de vez em quando, lá, clipando no seu mix bus, com o limiter, você vai segurar isso bem. E esse limiter tem que ser um limiter mesmo, um brick wall limiter, tá. Pra que você não imprima, né, não faça, não esporte a sua mixagem com ela clipando, claro. Mas você percebe que, até pra controlar o headroom, você vai depender muito da estética da música, tá. Então, loudness range, L-R-A, tá, é muito importante. E também, é, o loudness by full scale, tá. Então, dependendo, ah, eu tô fazendo um jazz ou uma coisa mais assim, você vai terminar a mix com menos 18, né. É, ou menos 16, ali, se tem mais, né, intensidade de integrated loudness. Agora, se você vai ter, ah, numa música com mais punch, com mais agressividade, você terminar ali em menos 15, tá tranquilo, tá, sossegado, tá. Ah, aí vai depender muito do estilo, do gênero musical, viu. E, principalmente, o loudness range. O loudness range, ele vai variar muito. Se você tiver, por exemplo, uma música de orquestra, vai ter uma variação de loudness incrível, assim, tá. Então, o loudness range realmente vai ser grande. Então, ela vai ser pensada e processada pra que a pessoa precise realmente dar um pouquinho mais de volume. e perceba mais essas variações de dinâmica durante a própria música, né. Diferente de um pop mainstream ou de um rock, assim, mais moderno. Eu sempre busco ter um headroom legal, assim, em nível de LUFS, tá, de integrated loudness pra masterização. E durante o processo de mixagem, se eu percebo que acaba tendo uma variação de dinâmica muito grande, né. Eu, antes de imprimir a mix, de fazer o mixdown, o que que eu faço? Eu faço uma automação do mix bus, né, do próprio main out, da saída final da minha mix. Que é uma coisa que o próprio Michael Brower faz também, pra poder printar a mix dele. Então, ele faz uma automação bem leve, assim, bem sutil, pra diminuir a variação de dinâmica entre as partes da forma. Que, às vezes, vão fazer com que o limiter, durante o processo de masterização, atue muito em umas partes e não atue em nada em outras. Isso fica um pouco estranho. Então, controle o seu loudness range e controle também em nível LUFS. Claro, controle também os seus níveis de pico, porque se você quiser um certo transiente mais áspero, assim, um clipping digital mesmo, é legal ter esse clippingzinho digital, mas faz ele não ir direto pro seu mix bus. Coloca um limiter depois e daí ele vai segurar esse clipping, mas vai dar pra ouvir o clipping acontecendo num outro plugin. Um cara que utiliza essa técnica, por exemplo, é o Manny Marroquine, né. Ele faz esse tipo de clipping digital e depois ele manda isso pra um mix bus, pro SSL compressor. E depois ele volta o sinal todo sem estar clipando digitalmente, tá. Então, é uma técnica e você pode optar por fazê-la ou não, dependendo de cada caso. É isso então, galera. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Quem curtiu o vídeo é só dar um like aqui embaixo, apertar aquele sininho pra receber as notificações toda vez que a gente lança um vídeo novo. E não se esqueçam das nossas lives todas as terças-feiras, às 20h30. Um abração e até mais. Tchau, tchau.